Preparação para a morte de Santo Afonso Maria de Ligório Considerai que sois pó, e que em pó vos haveis de tornar. Virá um dia em que morrereis e sereis lançado à podridão num fosso, onde o vosso único vestido serão os vêmis. Tal é a sorte reservada a todos os homens, aos nobres e aos plebêus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma saía do corpo com o último suspiro, dirigir-se à eternidade o corpo deverá reduzir-se à pó. Apresento-lhes um livro que, infelizmente não é mais vendido, e contém uma profunda riqueza para nosso progresso espiritual. Trata-se desta obra escrita por Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, Considerações sobre as Verdades Eternas. Através dela, iniciaremos profundas reflexões em nossas vidas a fim de que sejamos mais generosos para com o nosso amado Salvador, buscando amá-lo com mais dignidade, oferecendo-lhe nosso mais sincero e firme compromisso de renunciarmos às coisas do mundo e a nós mesmos, para que apenas ele possa reinar em nossos corações. Consideração trigésima da oração Pedir e dar-se-vos-á Porque todo aquele que pede receberá São Lucas 9,9 a 10 Ponto 1 Não é só num, mas em muitos lugares do Antigo e Novo Testamento que Deus promete atender aos que se recomendam a Ele. Clama-me e ouvir-te, ei. Jeremias 33,3 Invoca-me E livrar-te. Salmo 49,15 Se pedir-lhes alguma coisa em meu nome, vou lá será concedida. São João 14,4 Pedireis o que quiserdes e se vos outorgará. São João 15,7 E assim outros textos semelhantes Verdade é que a oração é uma, diz Teodoreto, mas ela nos pode alcançar tudo. Pois, segundo afirma São Bernardo, o Senhor nos dá, ou a graça que pedirmos, ou outra que julga-nos ser mais útil. Por essa razão, o profeta nos incita a rezar, afiançando-nos que Deus é toda misericórdia para aqueles que o invocam e recorrem a Ele. Salmo 85,5 Com mais eficácia, nos exorta o apóstolo São Tiago, dizendo que, quando rogamos a Deus, este nos concede mais do que se lhe pede, sem vingar-se das ofensas que lhe causamos. São Tiago, 1,5 Ao ouvir nossas orações, parece esquecer nossas culpas. Diz São João Clímaco que a oração comove de algum modo a Deus e o obriga a concedermos o que lhe pedimos. É violência, escreve Tertuliano, mas violência que agrada ao Senhor e que a deseja de nós. Pois, segundo diz Santo Agostinho, maiores desejos tem Deus de prodigalizar-nos os seus bens do que nós de recebê-los. Porque Deus, por sua natureza, é a bondade infinita, conforme observa São Leão e se compra sempre em comunicar-nos os seus bens. Diz-se Santa Maria Madalena de Paz e que Deus contrai, de certo modo, obrigações com a alma que o implora, porque ela mesmo oferece oportunidade ao Senhor de satisfazer o seu desejo de conceder-nos suas graças e seus favores. Davi afirmou que esta bondade do Senhor em ouvir-nos, quando lhe dirigimos as nossas suplicas, demonstrava-lhe que ele era o verdadeiro Deus. Salmo 55,10 Adverte São Bernardo, que muitos se queixam de que Deus não lhes é propício. Com maior razão se lamenta o Senhor de que muitos o ofendem e deixam de recorrer a ele para lhe pedir graças. Nosso Redentor disse, por isso, a seus discípulos, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, a fim de que vosso gozo seja completo. São João, 16,24 Ou seja, não vos queixeis de mim, se não tendes sido completamente felizes, queixai-vos de vós mesmos que não me pedisteis as graças que vos tenho preparado. Pedi, pois, e sereis satisfeitos. Os antigos monges afirmaram que não há exercício mais proveitoso para alcançar a salvação do que a oração contínua, dizendo, auxilia em mim, Senhor, Deus, em adjutor e mel me entende. O venerável Padre Sagneri, referindo-se a si mesmo, disse que costumava, em suas meditações, entregar-se largamente a afetos piedosos, mas que, depois, persuadido da grande eficácia da oração, procurava dedicar a ela a maior parte do tempo. Façamos nós também o mesmo, porque Deus nos ama eternamente, deseja a nossa salvação e se mostra solícito em ouvir as nossas súplicas. Os príncipes do mundo só há poucos dão audiência, disse São João Crisóstomo. Mas Deus a concede a todos os que a pedem. Afetos e súplicas Adoro-vos, Deus eterno, e agradeço-vos todos os benefícios que me temes concedido, especialmente criando-me, resgatando-me com o sangue de Jesus Cristo, tornando-me filho da sua santa igreja, esperando o meu arrependimento quando me achava no pecado e perdoando-me tantas vezes. Ah, meu Deus, nunca teria caído em pecado, se a voz tivesse recorrido nas tentações. Agradeço-vos também a luz que me fez reconhecer que toda a minha felicidade se funda na oração, na súplica dos dons de que necessitamos. Peço-vos, pois, em nome de Jesus Cristo, que me deis grande dor de meus pecados, a perseverança na vossa graça, uma morte boa e piedosa e, enfim, a glória eterna. Sobretudo, vos peço o sumo dom de vosso amor e a perfeita conformidade com a vossa vontade santíssima. Bem sei que não mereço estes favores, mas os oferecestes a quem os pedisse em nome de Jesus Cristo. E eu, pelos merecimentos de Jesus Cristo, vos peço e espero obtê-los. Ó Maria, as vossas suplicas alcançam quando pedem. Orai por mim. Ponto segundo. Consideramos, além disso, a necessidade da oração. Afirmação João Crisóstomo que, assim como o corpo sem alma está morto, assim quem não reza se acha sem vida. Acrescenta ainda que tanto necessitam as plantas de água para não murcharem como nós da oração para nos não perdermos. Deus quer que nos salvemos todos e que ninguém se perca. Ponte Móteo 2,4 Usa de paciência convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos se convertam à penitência. 2 Pedro 3,9 Quer, porém, que lhe peçamos as graças necessárias para a nossa salvação, porque, de um lado, não podemos cumprir os preceitos divinos e salvar-nos sem o auxílio atual do Senhor e, de outro lado, Deus não nos quer dar, ordinariamente falando, essas graças, se lhes não pedirmos. Por esta razão, disse o Santo Conselho de Trento que Deus não impõe preceitos impossíveis, porque, o dá-nos a graça próxima e atual necessária para cumpri-los, o dá-nos a graça de pedir-lhe essa graça atual. Ensina-nos, Santo Agostinho, que Deus, exceto as primeiras graças, tais como a vocação para a fé, ou da penitência, todas as demais e especialmente a perseverança, concede unicamente aqueles que as pedem. Infelindo aqui os teólogos, entre os quais são Basílio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Clemente de Alexandria e muitos outros, que a oração é necessária para os adultos, como necessidade de meio. Portanto, sem rezar, não é possível salvar-se? E isto, diz o Doutíssimo Lécio, se deve considerar artigo de fé. Os testemunhos da Sagrada Escritura são concludentes e numerosos. É preciso orar sempre. Orai, para não cair desententação. Pedi e recebereis. Orai sem cessar. As citadas palavras é preciso. Orai, pedi. Segundo a opinião geral dos teólogos com a do angélico São Tomás, tem força de preceito, o qual obriga-se sob pena de pecado grave, especialmente em dois casos. Primeiro, quando o homem está em pecado. Segundo, segundo, quando está em perigo de pecar. Acrescentam ainda ordinariamente os teólogos que aquele que deixa de rezar por espaço de um mês ou mais tempo, não está livre de pecado mortal. Veja silêncio no lugar citado. Como vimos acima, toda essa doutrina se baseia em que a oração é um meio sem o qual não é possível obter os socorros necessários para salvar-nos. Pedir e recebereis. Quem pede alcança. Por conseguinte, diz Santa Tereza, quem não pede, não alcançará. E o apóstolo São Tiago exclama, não alcançais, por que não pedis? São Tiago, 4,2. A oração é particularmente necessária para obter a virtude da continência. E como cheguei noventa e seis a entender que de outra maneira eu não podia alcançar, se Deus não me desse. Recorri ao Senhor e lhe roguei. Sabedoria, 8,21 Resumindo o que ficou exposto, conclui-se que se salva aquele que reza e que se condena na certa a aquele que não reza. Todos quantos se salvaram, o conseguiram por meio da oração. Todos quantos se condenaram, condenaram-se porque não rezaram. E a consideração de que, por meio da oração, teriam podido salvar-se facilmente e que já não é tempo de remediar o mal, aumentaria a seu desespero no inferno. Afetos e súplicas Como que pude, Senhor, viver até agora esquecido de vós? Pus estes à minha disposição todas as graças que deveria ter procurado. Esperava-se somente que as pedisse. Mas eu só pensei em contentar minha sensualidade, sem que me importasse ver-me privado do vosso amor e da vossa graça. Esquecei, Senhor, minha ingratidão e tende misericórdia de mim. Perdoai-me as ofensas que vos fiz, e concedei-me a graça da perseverança, auxiliando-me sempre, ó Deus de minha alma, para que não torne a ofender-vos. Não permitais que me esqueça de vós, como vos desprezei no passado. Dá-me luz e força a fim de que me recomende a vós, especialmente quando o inimigo me provocar ao pecado. Concedei-me, meu Deus, esta graça pelos merecimentos de Jesus Cristo e pelo amor que lhe tendes. Basta, Senhor, basta de ofensas. Quero amar-vos no restante de minha vida. Dá-me vosso santo amor e que esse amor me faça recorrer a vós sempre que me encontre em perigo de pecar. Maria Santíssima, minha esperança e meu amparo, pela vossa intercessão espero a graça de recomendar-me a vós e a vosso divino Filho em todas as tentações. Socorre-me, minha Rainha, pelo amor que tendes a Jesus Cristo. Ponto terceiro. Consideremos, finalmente, as condições da oração bem feita. Muitas pessoas rezam e não alcançam nada. Por que não pedem como convém? São Tiago, 4,3 Para bem rezar é preciso, primeiro que tudo, humildade. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça. São Tiago, 4,6 Deus não ouve as petições do soberbo, mas nunca despreza a suplica dos humildes. Eclesiastes, 35,21 Ainda que anteriormente tenham sido pecadores, não desprezarás, Senhor, uma coração contrito e humilhado. Salmo 50,19 Em segundo lugar, é necessária confiança. Ninguém esperou no Senhor e foi confundido. Eclesiastes, 2,11 Ensinou-nos Jesus Cristo que, ao pedirmos a Deus alguma graça, lhe demos o vocativo de Pai Nosso, a fim de que lhe roguemos com aquela confiança que um filho tem ao recorrer ao seu próprio Pai. Quem reza com confiança, tudo obtém. Para todas as coisas que pedirdes na oração, tem de viva fé de consegui-las e vulas serão concedidas. São Marcos, 2,24 E quem pode ter receio, diz Santo Agostinho, de ser enganado na sua expectativa, se a promessa lhe foi feita pela própria verdade, que é Deus? Deus não é como os homens, que, às vezes, deixam de cumprir o que prometem, ou porque mentiram quando prometeram, ou porque mudaram depois de vontade. Livro de Números, 23,19 Se o Senhor acrescenta Santo Agostinho, não quisesse conceder-nos as suas graças, para que nos havia de sortar continuamente a pedi-lhes, prometendo, contraiu a obrigação de nos conceder as graças que lhe suplicarmos. Talvez pense alguém que, por ser pecador, não merece ser atendido. Mas responde São Tomás que a oração, por meio da qual pedimos graças, não se funda em nossos méritos, mas na misericórdia divina. Todo aquele que pede, recebe, São Lucas, 11,10 Isto é, todos, sejam justos ou pecadores. O próprio Redentor nos tirou todo o temor e desvaneceu toda a dúvida, dizendo, Em verdade, em verdade vos digo que o Pai vos dará tudo o que pedirdes em meu nome. São João, 16,23 Ou seja, se careceis de merecimentos, eis que aqui estão os meus, servivos deles junto a meu Pai. Pedi em meu nome, e eu vos prometo que alcançareis o que pedirdes. É preciso observar, entretanto, que tal promessa não se refere às dádivas temporais, como saúde, fortuna e outros, porque o Senhor, muitas vezes, nos nega estes bens, prevendo que iriam de encontro a nossa salvação. O médico conhece melhor do que o doente o que lhe é proveitoso, diz Santo Agostinho, e acrescenta que Deus recusa a alguns, por misericórdia, o que a outros concede sob a condição de serem convenientes ao bem da alma. As espirituais, como o perdão, a perseverança, o amor de Deus e outras graças semelhantes, ao contrário, devem pedir-se absolutamente com firme confiança de obtê-las. Se vós, posto que maus, disse Jesus Cristo, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará a espírito bom aos que lhe pedirem. São Lucas, 11,13 É necessária, sobretudo, a perseverança. Disse Cornélio Elápide que o Senhor quer que perseveremos na oração até que sejamos importunos. Em São Lucas, 11, O que a Sagrada Escritura exprime com os textos seguintes, é preciso orar sempre. Vigiai, pois, orando sem cessar. Orar sem intermissão. São Lucas, 18,1 21,36 1 Tessalonicenses 5,17 O mesmo diz esta passagem, Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. São Lucas, 11,9 Bastava dizer, pedi. Mas o Senhor quis demonstrar-nos que devemos proceder como os mendigos, que não cessam de pedir, de insistir e de bater a porta, até que, por fim, recebam esmola. A perseverança final é especialmente uma graça que não se alcança sem oração contínua. Por nós mesmos, não podemos merecer essa graça, mas por meio da oração, disse Santo Agostinho, de algum modo a merecemos. Rezemos sempre, e não cessemos de rezar, se nos quisermos salvar. Os confessores e pregadores não se cansam de exortar-nos à oração, se desejarmos salvar nossas almas. E, segundo a recomendação de São Bernardo, recorramos sempre à intercessão de Maria Santíssima. Impetremos a graça, mas impetremos-la pela intercessão de Maria, que tudo alcance e que não pode enganar-se. Afetos e súplicas Espero, Senhor, que já me tenhais perdoado. Entretanto, os meus inimigos não deixarão de me combater até a hora da morte. Se não me valerdes, tornarei a perder-me. Pelos merecimentos de Cristo, peço-vos a santa perseverança. Não permitais que me aparte de vós. E o mesmo favor vos peço para todos os que estão na vossa graça. Confiado em vossa promessa, estou certo de que me concedereis a perseverança, se continuar a volopedir. E, contudo, receio, Senhor, deixar de recorrer a vós nas tentações e recair, por isso, no pecado. Rogo-vos, pois que me concedais a graça de jamais deixar de rezar. Fazer que nos perigos de pecar me recomende a vós e invoque em meu auxílio os nomes de Jesus e de Maria. É isto, meu Deus, estou resolvido a praticar e assim espero consegui-lo mediante a vossa graça. Atendem-me, pelo amor a Jesus Cristo. E vós, Maria, nossa Mãe, alcançai-me que, nos perigos de perder a Deus, recorra sempre a vós e a vosso divino Filho.